Caneta Azul, Azul Caneta A professora veio brigar comigo Porque eu perdi a última caneta que eu tinha Não brigue professora porque Eu vou contar outra canetinha Caneta azul Caneta azul Caneta azul Azul caneta Caneta azul Azul caneta Caneta azul Marcado com a minha letra Sucesso Vou botar no repertório do boyzinho Vou botar no repertório Obrigado.